Salve, salve galera, beleza? Alex, Tex na área, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui galera, começando mais uma semana, hoje é segunda-feira, segunda-feira. Galera aqui, final de semana foi só chuva. Não sei se pelo vídeo aí vai dar para perceber, mas nesse momento está groando, uma chuva fina de leve. Eu vou gravar um vídeo hoje de manhã, nossa a moto minha está suja galera, vocês não tem noção cara. Mas tem uma coisa, você vai lavar a moto e sair na chuva, sim cara, suja a moto rapidamente. E aí como foi o final de semana de vocês, aqui foi tranquilo. Sábado eu fui para a roça trabalhar, fazer algumas instalações de internet e manutenções. E eu ia gravar alguns vídeos lá, mas eu resolvi e acabei nem gravando, beleza galera? Mas estamos juntos aí? Tudo de bom para vocês? Deixa eu fechar aqui a viseira. Tudo de bom para vocês é essa semana que inicia, beleza? É o que o Alex Dex deseja para vocês. RF 900 está na área. Vamos que vamos. Bem-vindo os novos inscritos no canal galera. A gente acabou de completar, poucos dias atrás, completamos uns 2 mil inscritos. Já estamos quase em 2 mil e 50 inscritos. Quase, quase. Estamos indo. Estamos na caminhada aí. Vamos que vamos. Eu vi que vocês gostaram daquele vídeo que eu postei. Na CBR 600RR, aquela vermelha. Para quem não viu galera, vou deixar aqui ó, no e-card. É só clicar lá e assistir o vídeo. Hoje o semáforo aqui não está funcionando. Sempre com atenção. Começando a semana. Vou estar gravando mais vídeos, beleza? Muito obrigado galera. Estou indo trabalhar. Muitos aqui já sabem o procedimento do Alex Dex. Semana inteira trabalhando. Graças a Deus cara. Graças a Deus. Vamos que vamos. Deixa o seu like aí. Se não é inscrito, já se inscreva no canal, beleza? Vamos chegar aí aos 2 mil e 60 inscritos logo mais. Grande abraço. Vamos que vamos. Só começando a semana, hein? Valeu. Fui. Fui. Tchau, tchau.